Não, mas mulheres não e sempre não. Eu não sou pistoleiro. Eu não vou tirar a vida de uma pessoa. Eu sou do bem. Eu sou completamente do bem. O mal. O mal atrai o mal. Mas eu vou sempre recusar o mal. Eu não vou fazer o que vocês me pedem. Eu não vou tirar a vida dessa mulher. Eu não vou fazer isso. Não vou. Ele morreu? Meu Deus. Ele está sem concessão. Você acha que ele morreu? Não. Você acha que ele morreu? Não é possível. É melhor de respirar, não é isso? Não. Meu Deus. Será possível? Será que ele morreu? Eu estou tão feliz com as minhas garras. Ou será que ainda vou descobrir um poder novo? Realmente, a cada dia que passa eu fico mais surpreendido com vocês. Isso sem falar nos outros mutantes. Cada um mais perigoso que o outro. Aqueles, você também tem dois poderes maravilhosos. Olha só, você é super veloz e indestrutível. Eu que tinha só os olhos de água, mas agora também tenho as garras. Tem que tomar cuidado para não machucar ninguém. Ah, não. Pode ficar tranquilo, pai. Eu só treinei bastante, viu? Agora eu consigo controlar minhas garras. Elas vêm mesmo quando eu não estou com medo. Que bom, né? Maneiro. Tá bom. Já vimos. Agora guarde essas garras. Olha só, elas não são lindas. Recolhe isso, filha. É só mais um pouco, pai. É, meu Deus. Agora a Agatha vai ficar querendo aparecer. Vai, filha! Guarda isso já. Como se implicante, hein? As garras são minhas, tá? Agora elas fazem parte de mim. Minha filha, eu já te falei. Não fica exibindo essas garras. Logo, logo vão descobrir que você é mutante. E eu não quero que isso aconteça. Não. Ele não morreu. Tá respirando, o coração batendo e tem pulso. Impressionante. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Droga, ainda não foi dessa vez que o Montenegro morreu. Psiu. Não diga, não diga isso. Ele pensa que ele é Gabriel. Gabriel Lange. Que situação, hein? Chegou esse homem, meu inimigo. Não se lembra nem do próprio nome. Mas como ele sabe resistir, hein? Tá bem. Esse bio-microchip que você colocou no cérebro dele funcionou perfeitamente, hein? A ponto do cara olhar uma fotografia da Maria e não se lembrar quem é. Mas mesmo assim, ele continua me desobedecendo. Mesmo sabendo que a dor cada vez aumenta mais. Desmaiou de dor? Bom, eu vou ter que examinar ele melhor. Mas eu estou preparando um plano, Taveira. Um plano que você vai adorar. Me conta, me conta, me conta. Calma. Eu vou contar pra você. Eu vou contar pra você. Mas antes eu vou fazer outra coisa. Que bom que você está aqui me ajudando. Bom, bom, bom. É o que eu digo. Eu me sinto muito melhor aqui nesse laboratório subterrâneo. do que lá em cima, na superfície, com aquelas feras monstruosas todas. Monstruosas. Maravilhosas. Como na vida. Acertei umas, errei outras. E por isso as transformações genéticas estão se espalhando pelo mundo. Principalmente aquelas que transformam pessoas em feras. O que é que eu posso fazer, Taveira? Efeitos colaterais indesejados. Mas as minhas experiências continuam. O resto é detalhe. Vocês ficaram loucos? Jogar uma bomba em São Paulo? Só podia vir de vocês mesmo uma ideia tão destemperada como essa. Vamos declarar guerra aos humanos, Gor. Eles vão ver que ninguém aqui está de brincadeira. E vão aprender a respeitar os mutantes. Vamos mostrar aos humanos normais quem é que manda. Só que existem outros meios de se fazer isso, meus queridos. Posso saber como? Agindo com diplomacia. Eles vão se render a nós, eu tenho certeza. Mas a gente tem que ter paciência. Na hora certa, os mutantes vão governar o mundo. Eu não quero esperar. Eu tenho pressa agora. Ô, o que é isso? A gente sabe o que a gente está fazendo. Vocês vão meter os pés pelas mãos aí. Também queria sair por aí, fuzilando todo mundo. Mas se minha irmã acha melhor ir com calma, é isso que a gente vai fazer, entendeu? Estourou uma bomba até que ia ser divertido. Mas é loucura, vai todo mundo ficar contra a gente. A gente já está bolando um plano há muito tempo para destruir os humanos. Não queiram ser precipitados. Não queiram ser. Vocês são um bando de covardes. Se a gente não atacar logo, a gente vai estar dando tempo para os humanos se armarem contra nós. A gente até criaram o DPCOM, o Departamento de Proteção e Controle de Mutantes. Daqui a pouco eles vão criar armas que vão deter a gente. E a gente está perdendo tempo. Eu já disse que não. Eu sei que os humanos vão ficar contra nós. Mas usar uma bomba, só em último caso... Vamos embora, Teler. Já vi que aqui é perder tempo. Agora pensem bem. É melhor serem nossos aliados do que nossos inimigos. Vamos embora, Draco. Vamos embora que assim te dá um tempo para que eles possam pensar. Pensem bem. Pensem bem. Esses dois aí vão criar problema. Eu já vi tudo. Minha vontade é amarrar uma bomba nesses dois e explodir. Aí sim. Calma, Edu, calma. Eu sei muito bem como usar o Draco e o Teler a nosso favor. Mas se eles pensam que vão atrapalhar os nossos planos, eles estão muito enganados. Como é que ele está, hein? Você está vendo? A frequência cardíaca está regular, está normal. Eu podia aproveitar que ele está assim nesse estado tão indefeso e acabar com a vida dele, hein? Não. Ainda não. Por que não, doutora? A gente já viu que ele não vai obedecer a gente mesmo? Que ele não vai cumprir as missões que a gente está designando para ele? Eu já disse, infelizmente, não. O comportamento do Gabriel me lembra uma frase que diz assim. Podem torturar o meu corpo, podem quebrar os meus ossos, podem me matar. Eles terão o meu cadáver, mas não a minha obediência. A cada dia que passa, eu me lembro sempre desta frase. Essas veias do pescoço dele me atraem, né? Eu fico imaginando esse líquido quente e viscoso que corre aqui dentro. Tá, tá, para. Doutora, sabe que o sangue é a maior delícia da vida de um vampiro, né? Não, não, não. Eu tenho uma outra das minhas delícias vampirísticas culinárias para você. Que tal uma mousse de plasma? Vem, vem aqui. E uma torta, uma torta de leucócitos. Esse seu cardápio de congelados é muito conveniente para mim, sabe? Me poupa do trabalho ter que sair por aí, caçar, sujar todo de sangue, ir atrás de vício. Veja isso. Olha que caramba. Veja. Doutora, é uma médica muito compreensiva. Bom? Vamos lá. Delicioso. Doutora, por que ele não acorda ainda? Ele não acorda porque ele teve um microderrame perto de onde eu coloquei o bio-microchip. Ele não resistiu às dores. Não adianta. Por mais que a gente diga, por mais que a gente instrua as pessoas, elas não ouvem. Quantas vezes eu disse ao Marcelo que esse comportamento, essas dores, ia chegar a este ponto. Sua cabeça explodiu. Pronto. Podia ter morrido de uma vez, né? Nesse estado que ele está, ele não tem nenhuma utilidade para nós. Doutora, presta atenção. Se a gente quer alcançar o nosso objetivo, a gente tem que saber fazer pequenas correções nos nossos planos constantemente. O nosso objetivo é acabar com todas as pessoas que querem nos destruir. E o Monte Negro é uma delas. Vamos aproveitar que ele está nesse estado indefeso e vamos acabar com essa vida desse cara de uma vez por todas. Não, ainda não. Mas que loucura é essa? Já não basta todo esse sangue que você está tomando aqui? Não é, não é, não é sede de sangue. O que é? É simplesmente vontade de destruir um inimigo. Uma pessoa nefasta que eu odeio. Não, doutora, eu preciso de uma tentação de esganar uma cidade negra. Não, não, senhor. Não, não, senhor. Não, estou dizendo que não. Eu disse não. Se controle. Ai, meu Deus. Estou começando a perder as esperanças de sair dessa ilha. Eu já estou aqui há tanto tempo. Mas eu não posso desanimar. Força, Pê. Não desista. Pensa que você vai conseguir voltar para casa. Sem fé, você não vai chegar a lugar nenhum. Hélio? 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 Hélio, peraí. Eu quero falar com você. Hélio? Você saiu correndo quando me viu? O que foi? Não foi nada, Perpeto. Está tudo bem com você? Está. Quer dizer, na medida do possível, né? Eu estou viva, é isso que importa. Aliás, eu devo minha vida a você. Obrigada por ter me ajudado com o Velociraptor. Se você não tivesse me falado para entrar no mar, eu teria sido devorada por ele. Pois é, dinossauros não gostam de água. Poxa, Hélio. Você saiu correndo do mar, nem me esperou. Eu não tive tempo de te agradecer. E agora parece que você está me evitando. Você está chateado comigo? Eu te fiz alguma coisa? Não! Não fez nada! Você está tão estranho. Você está se sentindo mal? Hélio, o que é isso? Meu Deus! Eu fui mordido pelo leão, Perpeto. Eu estou me transformando num monstro horrível. Sem coração. Por isso eu corri de você. Eu não quero te atacar. Foge daqui! Some daqui! Fique a longe de mim! Não, Hélio. Claro que não. Você precisa de ajuda. Cuidado. Meu Deus, se eu imaginasse... Solta, Hélio! Tenta se controlar. Eu não quero te machucar. O homem inteiro já tomou conta de mim. Eu avisei para você fugir. Agora é tarde. Eu estou ficando curioso. O que pode ser tão velhoso? Assim? O tesouro é esse que vale uma fortuna? Calma, gente. Calma. Quando chegar, vocês vão saber o que é. Chegando onde? Para onde que você está nos levando, rapaz? Eu nunca ouvi falar de um tesouro escondido aqui nessa ilha. Sem certeza? Absoluta. Descobri um segredo precioso. E valor inestimável. Algo que vale muito mais do que a chefia poderia me pagar. Bate! Que mistério é esse? Estou ficando cansada. A gente já está andando há muito tempo. Pois é, Lobão. Eu nunca vim para esse lado da ilha. Olha só, é tudo meio sinistro por aqui. Tudo muito quieto. Sabe? Eu não estou gostando muito dessa história. Chegamos. É aqui? Essa casa é abandonada? É aqui mesmo. Chegamos ao nosso pote de ouro. Ao nosso tesouro escondido. O que é que tem nessa casa? Vem, Lobão. Vocês já vão ver. Chegamos. É aqui. Você está aqui? Essa casa é assombrosa? Está sim. Opa. Isso aqui vai ser de muita serventia. Essa casa me assusta, Lobão. Ah. O cobrão está com medinho, tá? Então não fica aí mexendo nessas coisas. Já parei. Mas o que é que eu faço? Isso aqui parece que saiu de um filme de terror. Como é que tu acha que eu estou me sentindo aqui dentro? Parece que a gente vai se sufocar. Falei que não é mexendo. Não gosto, não falei? Ah. Não precisa ter medo, não. Esses morcegos não são perigosos, não. Eles se alimentam de frutas. Tem coisa muito mais perigosa para se preocupar nessa ilha do que esses morcegos inofensivos. Mas eu me assustei. Não posso. Olha só para casa. Casa toda assustadora. Me atormenta muito ficar aqui dentro, Lobão. Mexe com os sentimentos mais obscuros do meu ser. Sinto muito. Esse cobrão está mais bem, Guia. O sentimento obscuro é você. Vamos embora, pegar essa porcaria desse tesouro. Mexa o saco. Não, Lobão. Estranho do que? Vem, ô palhaço. Ah, não. Não, não. O cobrão. Esse ambiente dá uma sensação estranha. Sensação de perversidade. Tudo aqui é muito monstruoso. É, Lobão. Que casa é essa? O tesouro está aqui? De quem é essa casa? Olha para isso. Tudo nojento para caramba. Isso aqui é lúgubre. Fúnebre. Tem razão. Isso aqui é tudo envenenado pelo mal. É. Não precisa ter medo, não. Essa casa está abandonada. É de um caseiro. Morador que vivia aqui muito antes de tudo. E onde ele está? Não mora mais aqui? Morava. Até a doutora Júlia chegar para instalar o laboratório. A concentração ainda ia ser construída. Ela usou o porão dessa casa para suas primeiras experiências malucas. Mas alguma coisa deu errado. Ai, Lobão. Vou te dizer, essas paredes exalam o horror, rapaz. Parece uma casa mal-assombrada. Eu sinto que uma violência muito grande aconteceu nesse lugar. Vocês conhecem o dilema do homem e sua eterna curiosidade? Pois muito bem. O caseiro morreu porque, depois de um misto de curiosidade e mania de descobrir segredos, acabou sendo devorado por uma das criaturas da doutora Júlia. É uma maluca mesmo essa doutora Júlia. Criar um monstro dentro dessa casa. Esse é o primeiro criador da doutora Júlia. Meu Deus. Não mete Deus nisso. Ele não tem nada a ver com essa história. Vem, vem, vem. Aí, então, Lobão. Cadê o tesouro? Quanto mais rápido a gente encontrar, mais rápido a gente vai poder sair daqui. Essa coisa toda aqui me dá arrepios. Não viu? A tristeza paira no ar. Nem o tempo conseguiu arrancar toda a maldade desse lugar. Cadê o tesouro, Lobão? Mostra logo pra gente. Calma. Vai tirar o pai da forca, é? Poeta. Vai aqui. Segura isso aqui, vai. Ai, ai. Ai, ai. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo a amada pelo amor. Sabe gostar, não sabe nada. Sabe, não. Ah, você não sabe, não. Não sabe, não. Não tem ninguém nesse lugar. Eu tô com fome! Eu preciso de sangue! Não tem ninguém aqui! Vou ter que comer essa fruta! Não adianta! Eu não gosto mais de fruta! Eu preciso de uma vítima! A sensação estranha? Isso só pode ser uma coisa. Aparece, gelo! Criatura dos infernos! Golias! Meu vizinho de cela! Fugiu da concentração e nem me avisou, não é? Me deixou preso? Eu fiz o que eu pude, gelo! É a lei da ilha? Cada um por si esqueceu? Esqueci, não! Você sabe que eu tenho boa memória? Fica tudo congelado na minha cabeça? Então segue o teu rumo! Porque esse teu sangue gelado não me serve! Se quer sangue é porque virou vampiro! Mas nem tente algo, Golias! Pois vai congelar antes que consiga atravessar minha couraça de gelo! Eu odeio essa sua presença gélida, sabia? Porque eu quero sangue quente! Golias! Olha pra cima! Virou poeta esse tempo todo que ficou preso, gelo! O que tem o céu? Eu não vejo nada! Porque é a última vez que você está vendo ele! Eu vou te moer na porrada, homem gelo! Picolé estragado! Eu vou te transformar em raspinha com gosto de nada! Perdeu o homem gigante com os genes de elefante! Oi, Yara! Estou muito preocupado com você! Você não dormiu a noite inteira, está fraca, sem força! Na minha perna, Cris! Ela está doendo muito! Eu estou doido! Eu não estou aguentando mais! Queria tanto estar no seu lugar, Yara! Sentindo essa dor por você! Quero te ver sofrer! Eu preciso voltar para o mar, meu amor! É por isso que eu estou assim! Doente, fraca! Eu nunca fiquei tanto tempo longe do oceano! Mas eu não posso ficar sem você, Yara! A gente tem que arrumar um outro jeito! Olha, descansa um pouco, por favor! Essa dor vai passar, como todas as outras vezes! Não vai, Cris! A dor está voltando cada vez mais forte! A dor está aumentando! Eu estou ficando sem energia! Os meus rostos estão murchando dentro de mim! Se eu continuar em terra, filho, eu vou acabar morrendo! Não! Não, Yara! Eu já perdi a Marli! Eu te amo! Eu também te amo, meu amor! Muito! Você me faz tão feliz! Cuida de mim! Se preocupa comigo! Isso é o que mais me dói! Eu queria poder viver esse amor pra sempre! Mas eu não posso! A minha vida é no mar! Isso é aqui na terra, meu amor! Que tristeza! Não é justo! Eu preciso ir, Cris! Me ajuda! Me leva de volta pro mar! Ô, Yara! Eu não queria que fosse assim! O que é 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 Isso é apenas um esqueleto caseiro. E por que ele está sem as pernas? Porque o monstro morou com osso e com tudo. Mas não precisa ter mais medo, não. Não tem mais perigo. Esse monstro está longe daqui. Era uma das criaturas mais primitivas. Como é que tu sabe disso? Eu sei, eu sei. Até porque eu estou vendo. Não tem mais ninguém aqui. Não tem nenhum monstro, a não ser você. Mas eu sinto que esse lugar tem uma energia muito estranha. Está trancado. Aprenda uma coisa, Dona Aranha. Nada pode deter o fuzil. O tesouro está aí dentro. Aqui dentro? Mas de onde vem tanta certeza, rapaz? Duvida? Vocês estão perto de ver mais dinheiro do que jamais imaginaram. Aí, Lobão. Sabe que nós somos parecidos, cara? A gente ferra com qualquer um. Só por causa do dinheiro. Mas é o grande alixir da vida. O dinheiro. Que abastece a vida de um sabor inigualável. Mas abre logo, Lobão, que eu estou louco para ver esse tesouro. O que está aqui, Lobão? Olha aí, olha aí. Rapaz. O que tem aqui dentro? Vai nos deixar milionários. Ah, eu não acredito. Anda logo, Lobão. Mostra para a gente o que tem aí dentro. Está fazendo muito suspense, rapaz. Já basta estarmos aqui. Isso aqui vale muito mais do que a chefia me pagou para fazer o serviço sujo. E olha que a chefia me pagou muito bem para matar todas aquelas pessoas, hein? Eu quero saber quem você matou, quem você não matou. Eu quero saber o que está aqui dentro. Calma, Dona Aranha. Está muito apressadinha. Olha aqui. Cometer todos aqueles crimes que eu cometi, eu ganhei muito dinheiro. Mas eu vou ganhar infinitamente mais com isso aqui. Vamos dar logo, Lobão. O que é isso aí, Lobão? De onde saíram esses ovos? Que negócio é esse aí, cara? Estranho. Eu sei que você é lento, então vamos uma coisa de cada vez. Ovos de Pterodáctilo e ovos de Tiranossauro Rex. É por isso que eu digo, tia. Quando tu quiser saber a solução de um problema, tu tem que ir direto na raiz dele. O que é Pterodáctilo, Lobão? Que fria que tu está me metendo dessa vez, hein? Isso aí não é dinheiro nem aqui nem na China. Esses ovos não são nem de ouro. Eu queria ver dinheiro aqui, ó. Na minha mão, entendeu? Que, ô, inteligência rara. Isso aqui foi o primeiro laboratório da Doutora Maluca. Eu li tudo no arquivo dos lutantes. A história do caseiro, os ovos. Isso aqui são ovos de dinossauro incríveis. Você imagina quanto é que pagariam pra poder ter o poder sobre esses ovos, hein? Eu conheço colecionadores. Gente que daria uma verdadeira fortuna pra ter isso aqui, tá? Milhões de euros, entendeu? E ela deixou tudo aqui. Pra nós. Na nossa espera. O tesouro dos tesouros arqueológicos. Ovos e dinossauros prontos pra eclodir. Lucas, isso que você tá me dizendo é muito sério. Você tem certeza que você ouviu isso? Foi isso mesmo que você ouviu? Eu ouviu muito bem, maninha. Não, não pode ser. Só de pensar na hipótese. Lucas, o que a gente faz se a mamãe for mesmo a mamãe? Lucas, não pode ser. Tá errado. Você não ouviu isso. Tá errado, é isso. Eu também não sei nem o que falar, maninha. Por que você não me disse antes? Porque a Mália tava aqui em casa ontem à noite. Bom dia, meus filhos. Bom dia. Bom dia. Lindo dia. Tô percebendo que você tá animada pra ir trabalhar, hein? Claro. Eu estou confiante que meu plano vai dar certo. Que plano? Como que plano? O plano de tirar a progênese das mãos daqueles mutantes. Eu estou muito feliz que eu consegui dobrar agora direitinho. Aquela garota arrogante. Ela pensou que podia ser mais esperta que eu. Tanta pretensão. É que ela não sabe que eu tenho business no sangue. Eu sei muito bem o que você vai fazer, mãe. Como assim? Eu ouvi você pensando, afirmando que vai se livrar da goa, mãe. Lucas, que coisa feia, Lucas. Você continua se escondendo pela casa tentando ouvir os meus pensamentos. Que falta de educação, menino. Eu ouvi sem querer, mãe. Nem deve ter ouvido direito. Fica aí tirando conclusões precipitadas. Não, mãe. Eu ouvi muito bem você dizendo que vai se livrar demais desse obstáculo do seu caminho. Você está pretendendo matar agora? Então, saio com você essa noite. Você estava na varanda ninando o nosso filhinho. Nossa, você estava com uma expressão tão feliz com o nosso bebezinho no colo. Ai, eu acordei me sentindo a mãe mais feliz do mundo. Sabe, gente, eu não vejo a hora do baby nascer. Não vejo a hora de ver aquela carinha pequenininha fofucha sorrindo pra mim. Ai, quero trocar muita fralda, dar muito banhinho, mamadeira. Ai, ter filha tudo. Eu vou arrasar como pai. Eu não tenho a menor dúvida de que você vai arrasar como pai. Você tem jeito, atitude de pai, disponibilidade, afeto, indispensável à paternidade. Em geral, os gays são excelentes pais. Você, por favor, para de implicar com o Danilinho. Você não suporta a felicidade do casal, né? Não suporta. Você fica ressentida assim, irmão. Porque eles são jovens, é. Porque eles são alegres, bonitos. E eles vão ter um filho, minha querida. Por isso que você fica assim, ressentida. Ai, que bobagem, Aristóteles. Imagina, eu estou adorando essa ideia de ser tia-vó, tia-vó. Já pensou quando nasceram todos os bebês? A Lucinha e os meus seis com a malha. Sete pestinhas aqui zoando nessa casa. Sete netos de uma vez só. Que coisa. Nossa, quando essa imagem me vem na cabeça, a única coisa que eu penso são os vasos mingues. Meu Deus do céu, eu tenho que arranjar um jeito de... Aristóteles, é por essas e outras razões que você e sua família tem que se retirar dessa casa. Essas preciosidades, essas antiguidades, elas têm que ser preservadas, Aristóteles. Você não entende, né, irmão? Não. Você nunca vai entender, nunca vai entender. Você sabe muito bem que isso nunca vai acontecer. Nem nos seus melhores sonhos. Não vai acontecer, irmã. Você nunca, nunca vai ficar com essa mansão. Nem com as obras de arte. Nunca, irmã. Jamais. Bom dia a todos. Parece que Tio Ari e mamãe estão o papo animado de sempre, né? Ai, como gostam de brigar. Mas é assim que vocês se amam, não é mesmo? Bom dia, Tio Ari. Bom dia, mãe. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, Lúcia. Rodrigo. Bom dia, Cleozinha, priminha, querida. Olha, tava aqui tão empolgado com a Lucinha conversando sobre o nosso baby, que eu nem tinha visto que você tinha chegado. Bom dia, Cláudia. Cleo, eu vou te servir de café. Com um pouquinho de leite, que é do jeito que você gosta. Obrigada, Ria. Poxa, então é assim que vocês me tratam? Depois de eu ficar tanto tempo desaparecida? Com tanta frieza assim? O que você queria, priminha? Que a gente soltasse fogo de artifício? Não é? Pulasse de alegria? Depois de todas aquelas acusações? Não fica assim, Cláudia. Nós todos te amamos, eu te amo, mas estamos todos tristes com aquelas acusações de ontem. Bom dia, turma. Tem alguém chegando aí, acho que vai ser uma grande surpresa pra todo mundo. Quem, Batista? Ah, Batista, não fica assim, bancando Hitchcock, fazendo suspense. Quem tá aí, pelo amor de Deus? Tchan, 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 tchan. A senhora já vai saber, dona Irma. Eu vou abrir a porta e dar as boas-vindas. Ai, meu Deus, quem será agora? Fala, Batista! Fala, Batista! E aí? Obrigado. Ó, será que tem mais um lugar nessa mesa aí? Pra um viajante faminto que acabou de chegar de uma ilha cheia de mistérios! Tony! E aí, tudo bem? Bom dia! Nossa, tá lindo! Tá mais magro! É a dieta que eu tô fazendo, a base de frutas. Então, eu não sou muito melhor que aquele vampiro? Ele também tinha essas qualidades. Ah, ele nem te satisfazia. É, realmente é muito difícil me satisfazer. Se ele tivesse realmente alguma coisa boa, você teria ficado com ele. Mas você preferiu ficar comigo, ser minha. Eu não sou sua. Eu estou com você. Eu resolvi ficar com você por instinto, naquele momento. Só porque nós dois somos feideiros. Mas, a partir de agora, eu resolvi ficar com quem quiser. Eu sou uma pantera solta. Uma filha na língua. De dia ou de noite, ninguém me amarra. Nada me prende. Ah, é? Nem as minhas veias. Nem as minhas veias. Eu sou uma troca. Desprezo. Um abandono. Um humilhação. Essa ingrata arrancou de mim o meu bem mais precioso. Meu orgulho. Ele levou também minha confiança. E feriu. Sórtida. Suja. Traidora. Minha alma tá machucada. E essas feridas só vão curar depois que eu acabar com ele. E ver a fúria morta nos meus braços. E é isso que eu vou fazer, agora. Sua vagabunda! Como é que você pôde fazer isso comigo, fúria? Me trocar por esse... Por esse ser abjeto? O que foi que ele falou? Ser desprezível. Torte. Asqueroso. Quer mais, ô leão fajudo? Eu não entendo essa tua gíria de vampiro não, tá ligado? Fala minha língua ou você arruela? Vou falar. Só que vou falar é com a fúria. Volta pra mim. Vai ficar querendo. Eu não te quero mais, claro. Você prefere morrer e ficar comigo, amigo. Sai fora, mocegão. Essa mulher já é minha. É, fúria. No jogo do amor você apostou errado. E agora vai pagar muito caro por isso. Já que eu não vou ter o teu corpo, eu vou sugar a tua alma toda. Maravilha. Droga, o Velocity errado. A gente tem que sair daqui. A CIDADE NO BRASIL Deixe meu sonho tocar o céu Deixe a verdade ser feito o meu Deixe a coragem pintar Com as cores que se escondem sem vontade Aqui no meu coração Deixe o meu jeito de ser Lindo e perfeito Mesmo que não tenha explicação Aqui ó Tô quase acabando de construir o cérebro do robô Você acha que vai dar certo isso ali? Olha pai, com certeza viu? Sabe por quê? Porque ele agora pode parecer um pouco assim Limitado Mas com o tempo ele vai ficar um pouco mais completo Sabe? Eu vou instalar uma fonte de energia mais sofisticada Eu vou colocar mais eletrodos, sabe? Eu vou incrementar a sua parte externa robótica Entende? Entendo Esse cérebro de robô parece mais um computador É porque o robô, Anjinha De uma maneira vai ser uma espécie de Computador em forma de gente Obrigado, Erika Então ele vai ser muito útil Sabe? E vai ser Comandado por meio de comando de voz Você sabe que eu fiquei surpreso Com aquele rádio que você me deu Pra levar pra Ilha Mas agora eu tô ficando preocupado Com qual vai ser a sua próxima invenção Eugênio, meu gênio Valeu pai, obrigado hein Ai, ai filhão Olha gente A Pathy tá chorando O que que foi meu amor, hein? A saudade A minha mãe A minha avó E pro meu pai Mas agora você tem a gente, querida Tati A gente agora é sua amiga A gente vai te ajudar a te proteger Sempre Nunca se esqueça disso Ai, obrigada, Anjinha Eu não sei o que seria de mim sem vocês, viu? Mas eu tô me sentindo muito mal O meu pai não merecia esse destino Tati O meu pai pode adotar você E você pode ser nossa irmã Obrigada, Clara Mas nunca vai ser a mesma coisa, sabe? Eu amava muito o meu pai Eu e ele Nós éramos muito amigos Um Era muito apegado ao outro Olha Tati, eu sei exatamente o que tá passando com você Mas... É... Tudo vai dar certo Você pode contar com a gente, né? Tati, é muito bacana as meninas serem solidárias com você E quererem te ajudar Eu entendo a tua dor Deve ser muito difícil perder alguém que a gente ama Principalmente sendo uma perda definitiva como é a morte, né? Eu acho que nesse momento você tem que ficar à vontade, sabe? Pra chorar, se quiser chorar Sentir a tua dor Principalmente porque ele era teu pai Era uma pessoa que você amava muito Só você vai poder saber o tamanho da tua dor Do teu sofrimento Você é tão criança, meu Deus E já sofrendo assim Tati Agora se vocês nos importam Eu quero ir pro quarto Eu prefiro ficar um pouco sozinha Quero pensar no meu pai Sonhar um pouco com ele Lembrar dos passeios Que a gente já teve junto De como ele era carinhoso comigo Isso Isso, lembra do teu pai, meu amor Vai, vai Se precisar de alguma coisa é só chamar a gente, tá? Obrigada Tati Obrigada Nós te amamos É, Érica Eu tenho pena da Tati Eu queria fazer alguma coisa pra ajudar Clarinha, o tempo cura tudo Pode acreditar, porque é verdade Fé, vamos mudar essa conversa Vamos curar tudo, vai? Escuta, filho Eu queria falar com você Aquela conversa que a gente teve ontem Sobre o Teófilo, a Ágata E eu Eu queria te dizer Que eu não quero mais Que você vá à casa da Ágata Eu não quero mais Que você fique sujeito Às ameaças do Teófilo Tá combinado? Olha pra mim Olha pra mim Eu tô falando Presta atenção Tá combinado? Eu disse pro senhor já Eu amo a Ágata Certo? Vê se entende isso Pai Eu tô construindo esse robô Justamente porque eu penso na Ágata o dia inteiro Certo? Eu quero ver se eu esqueço dela Por alguns instantes, pelo menos Entende? Tudo bem, mas eu Mas não é justo o que o Teófilo fez Ele não pode te ameaçar Aliás, ele não pode ameaçar nem você Nem a ninguém Portanto, eu não quero mais Que você vá lá Eu não quero mais Pronto Pai Tô pedindo a você, por favor Não vai lá falar com o Teófilo Caramba, se você for lá Vai ter algum tipo de discussão Ele vai ficar bravo comigo Com você Só vai piorar Meu namoro com a Ágata Tu pai não faz isso E eu tô te pedindo, por favor Eu não quero mais que você vá lá Eu não quero Você não vai fazer isso Nós podemos corrigir nossos planos O importante é a gente acreditar naquilo que a gente faz Primeiro, eu vou recuperar o Marcelo Pra ele cumprir a missão dele Mas nós não vamos matar Por que não, doutora? O momento é único A oportunidade é perfeita Taveira, calma Você não vai fazer isso Pra nós fazermos grandes conquistas na vida Nós precisamos sonhar e agir O Gabriel pode ser um grande trunfo pra nós Não quero me arrepender depois Eu vou aproveitar essa oportunidade E vou acabar com o Marcelo Não, você não vai fazer isso Eu vou chugar até a última gota desse sangue precioso Que ele tem no meu pescoço Não, não vou deixar você fazer isso Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei Sabe o que é um provador? Não sabe, eu sei Ah, você não sabe, não